No legislativo as coisas vão acontecendo, porque nós recebemos demanda do governo e mandamos demanda para o governo, então é difícil você prever o que vai acontecer. Eu acho que o estado de Mato Grosso é um estado promissor, na minha visão existe um técnico hoje no governo que promete uma gestão muito boa, apesar de eu sentir uma dificuldade muito grande no âmbito nacional. Mas vamos continuar trabalhando, a experiência dos sete mandatos passados e mais um nos traz o direito e o dever de continuar trabalhando sempre em prol do crescimento e do desenvolvimento do nosso estado de Mato Grosso do Sul.